Hello, Joey Lovers! Eu sou a Dressa Carolina e do blog Parte do Meu Ar e no vídeo de hoje nós temos um pedido de socorro. A Bruna Andriotto do canal Me Poupe me deu um desafio. Ela precisa decorar a casa dela gastando pouco ou quase nada e eu tô aqui pra ajudar eles nessa missão. Dá só uma olhadinha aí no pedido dela. Oi, gente! Oi, Dressa! Dressa, você sabe que eu tô de casa nova, né? E como você acompanhou o reality da Me Poupe, você sabe também que eu tô terminando de quitar uma dívida sem fim. E olha, eu tô aqui na base do Te Vira Linda Mesmo pra decorar a minha casa. E como eu sei que você pega, assim, os objetos que ninguém presta atenção e transforma em coisas lindas, eu quero saber se você vai me ajudar nessa missão. Eu e a Me Poupe te desafiamos no Me Poupe Desafia a fazer uma peça incrível de decoração, mas, ó, gastando bem pouco e ainda fazendo render. Me conta, o que você vai fazer? Cês viram que resposta, né? Mas bora lá! Pra ajudar a Me Poupe e a Bruninha, eu tive a ideia de fazer um espelho Adnê, que é um espelho que fica lindo na decoração e faz muito sucesso. E o melhor de tudo, gastando muito pouco, porque vocês sabem que é que eu adoro economizar. Então, vamos deixar de enrolação e bora lá pro passo a passo? Pra fazer esse espelho, vamos precisar de uma forma de pizza. Eu comprei essa em uma loja de utilidades e paguei apenas R$12,00. E aí, é só pintar ela com tinta spray na parte da frente e na parte de trás. O meio não precisa pintar, porque o espelho vai tampar. E aí, vamos precisar também de uma alça de bolsa. Essa, eu tirei de uma bolsa que eu já não usava mais, mas você encontra ela pra comprar em torno de R$17,00. E aí, é só remover a parte de metal da alça, passar a cola de contato e colar em volta da forma. Aperta bem e espera secar pra não se soltar. E faz o mesmo com a outra ponta da alça, emendando as duas. E é só continuar passando a cola pra colar a alça em volta da forma, até chegar mais ou menos nessa altura. Pra fixar o espelho, é só usar uma fita dupla face forte, cortar vários pedacinhos e colar dentro da forma. Depois, é só remover a película. Depois, é só colar o espelho centralizado dentro da forma. E eu pedi pra fazer esse espelho em uma vidraçaria e pedi pra cortar em um centímetro menor que o fundo da forma. Então, o tamanho do espelho vai variar de acordo com o tamanho da forma que você tem. Ah, e eu paguei R$30,00 nesse espelho. Por último, é só limpar ele e pendurar que seu espelho Adnê já ficou pronto. Fala sério, né gente? Essa ideia é muito fácil mesmo de fazer e fica linda na decoração. Ela fica legal no banheiro ou até mesmo na penteadeira. E olha, se você fizer essa ideia na nossa casa, não esquece de me marcar lá no Instagram ou postar com a hashtag Aprendi com a Dressa. E aí, gente? Vocês gostaram? Eu achei esse espelho Adnê lindo, tô apaixonada e já tô louca pra ver ele lá na casa da Bruna. E se você aí quer fazer um dinheirinho com ele, vai lá no canal da Mipolp que a Bruna, além de decorar a casa dela, vai te ensinar como fazer uma renda extra com esse espelho Adnê maravilhoso. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um super beijão pra vocês e fui. Tchau!